O que é a advocacia brasileira? 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 Mas ficaram, se tornaram amigos e conviveram muito tempo. Logo no início de Brasília, no primeiro ano de Brasília, foram juntadas na 160. Então, nada melhor, Agostinho, Maio, com essa delícia, uma lembrança que vocês fizeram em homenagear os que aqui recebem com a verdade de São Tiago Bento. Sou muito expressiva essa iniciativa, aceitarei para vocês, de conjugar. Dá-me, inclusive, o brilhante discurso provido aqui pelo ministro Dias Falka. Brilhante em todos os sentidos. Brilhante, por quê? Foi generoso também ao discursar e valorizar aquele que dá uma minha medalha. Generoso porque também se referiu ao Brasil, a sua parte, ao nosso país. Generoso porque se referiu à democracia. Generoso porque se referiu à Constituição e aos valores, que são vacilares de Santa Cruz para a preservação dos direitos e da liberdade. Generoso também, por falar de São Paulo. São Paulo é o espírito do Brasil. Aqui não vivem todos. Aqui é a terra de todos. São Paulo, de fato, é a capital da nação. Aqui, todos os brasileiros foram abonentes. Todos os estrangeiros que para aqui emigraram foram bem abonentes, como ainda hoje isso acontece. Todos os aqui têm pais, avós, bisavós que vieram de outros estados, de outros países e aqui fizeram sua vida, sua existência, construindo aqui a sua trajetória e agora já com seus filhos e com seus netos. Eu mesmo, sendo filho de Mariana, acompanhei aqui milhões de investidos que chegaram em São Paulo, alguns que ainda chegam, se sentem felizes, se realizados, se sentem em casa. Por isso mesmo, Rodrigo Maia, cada vez mais, sinta-se em casa também, mesmo sendo um apaixonado pelo Rio de Janeiro, agora como secretário de Assuntos Estratégicos do Rio Grande do Estado de São Paulo. Tanto você, quanto todos os demais que, para aqui vieram, ainda e temporariamente, são aplaudidos, são bem acolhidos e são tratados no caminho. Um discurso competente e que, certamente, apresentou muito bem todos os homenageados aqui a vibração de um discurso tão profundo. Se me permite até uma sugestão, valeria colocá-lo como um artigo, esses litros vão estar, para que a Folha de São Paulo, ou o Globo, ou o Estado de São Paulo, pudesse publicar, para que mais pessoas pudessem ter conhecimento. Um discurso tão brilhante, sei que todos vocês prestaram atenção, mas me sensibilizou extremamente nisso e acho que vai ter a pena compartilhar ao transformá-lo com um artigo, com a sua assinatura, para que ou a Folha, ou o Estado, ou o Globo, ou o Grande Jornal Brasileiro, pudessem, ao publicar, dar a oportunidade a mais pessoas, pudessem compreender a dimensão dos valores democráticos. E um discurso do Supremo Tribunal Federal falar o que falou, na defesa das instituições, que é a defesa do país, vale muito. Vale pela sinceridade, e vale também. E vale também, Margar, pelo momento que estamos passando, e que o ministro também soube colocar, com a educação, com a sua postura, que, aliás, significa ainda mais o cargo do que o público, mas nós temos que estar sensibilizados, mobilizados e fortalecidos. Eu não me recorto, no meu período de vida, em 63 anos, que é um momento tão difícil na preservação da democracia do Brasil, desde o golpe de 64. Pela primeira vez, vejo ameaças, agressões, às instituições, e não apenas ao Supremo Acordo do Presidente, à liberdade de imprensa, às mulheres, aos negros, aos LGBTs, aos mais vulneráveis, às crianças e à vida. Imaginar que é um período tão triste quanto esse, a mais grave crise sanitária e saúde que o mundo já viveu, e o Brasil está vivendo. Não temos um líder para nos defender pela vida, e, ao contrário, nos colocar sob o risco de perdermos as nossas vidas, como já perdemos de familiares, de amigos, de colegas, de vizinhos, ou de pessoas que, mesmo não tendo a oportunidade de conviver, adivinharmos a distância em que se for perder a sua vida. Amanhã, certamente, estaremos marcando a mais triste marca da história do Brasil, com 600 mil mortes. 600 mil mortes. É uma parte da nação que se foi, metade destes, ministro próprio, os senhores sabedores, poderiam estar aqui, vivos no nosso lado. Perdemos 300 mil filhos que poderiam ter solução. E teríamos perdido mais se não tivéssemos feito aqui um esforço com o apoio do Supremo Tribunal Federal para trazermos a vacina. Vacina, que um, então, ministro do Estado de Saúde, dizer que chegaria em abril, e, indagado na política de imprensa, por uma jornalista, a Globo News, respondeu, sem exigir, presta naquilo. E já tínhamos 140 mil mortes naquele momento. isso era início de dezembro de 2020. Nós já tínhamos aqui 6 milhões de doses da vacina, a vacina do mundo inteiro, prontas para aplicar, salvar vidas. E só conseguimos fazer isso a partir do dia 17 de janeiro, aplicando a vacina no braço de uma mulher, enfermeira, negra, do Hospital das Clínicas, do Supremo Tribunal Federal, ao lado de São Paulo, defender a ciência, a saúde e a vida. Em dia de mario, o Paulo Agostinho, a importância da homenagem que vocês fizeram aqui, representada e mandada pela figura do Início Dias Tófoli, com o apoio do Supremo, iniciamos a vacinação em 17 de janeiro, e, graças a isso, a pressão popular da opinião pública, o Brasil, dez dias depois, começou a vacinar todos os brasileiros. Ardiamente, mas se não fosse essa iniciativa, se não fosse o apoio do Supremo, certamente teria expedido muito mais vidas. E foi graças ao Supremo também que mandei e ratificou a decisão do seu colega, ministro Irmão Carlos, também aqui de São Paulo, para o nosso orgulho, que ratificou o Pacto Federativo, Felipe, para garantir a autonomia aos Estados nas suas decisões de vacinar, porque até isso quiseram suprimir na defesa de uma ideologia da morte. O universo mesmo que marca, que foi o ministro de András, que ratificou a autonomia e a independência dos Estados para fazerem o que fizeram todos, sem exceção, a proteção, a vida dos seus representes. E, mais uma vez, ratificou também, o mesmo ministro de András, o direito de conseguir a vacinação dos jovens. Dada uma circunstância mais recente da perda de uma vida de uma jovem aqui em São Bernardo do Campo, perda da qual lamentamos, mas que nada tinha a ver com a vacinação dos jovens, absolutamente nada, rigorosamente nada. E, menos de duas horas, identificamos que o fato era falso, que a morte dessa jovem não tinha sido causada pela vacina fabricada a milhões de jovens. E, não obstante isso, o ministro da Saúde declarou, em entrevista na televisão, que estavam suspensas as vacinações dos adolescentes no Brasil, provocando um drama na vida de milhões de pais, cujos filhos já tinham recebido a primeira dose da vacina, e de jovens, nessa faixa etária, de 12 a 17 anos, que também já tinham recebido a primeira dose. Imagina o drama, naquele dia, dos pais que tiveram seus filhos vacinados. Com o drama de um ministro de Estado, dizendo que aquela morte poderia representar o risco de morte para os outros jovens, uma irresponsabilidade absoluta. E São Paulo, em menos de duas horas, veio a público dizer, em São Paulo, nós vamos continuar a vacinar os adolescentes. Em São Paulo, cada vida vale. E os cientistas que acompanham o nosso comitê, sob a interesse do Paulo Guilherme, de João Gavardo e da Viuíde, testemunharam e atestaram no próximo a vacinação. E sabem o que aconteceu neste momento? Em menos de 24 horas, todos os demais governadores dos Estados brasileiros, diretamente através dos seus secretários de saúde, disseram que continuam a vacinar os jovens do Brasil. Ajudamos também, por isso, a preservar a vacinação, a tranquilizar o coração de milhões de pais e milhões de jovens em todo o Brasil. E disse isso para mais chegar também, a parte final dos cursos do ministro Paulo. Temos que estar mobilizados. O pior já passou, mas o melhor ainda não chegou. O melhor já chegará com a democracia plena, com voto direto, nas eleições de 2022. O que pacifica uma missão é a democracia, é o voto, é o respeito das instituições, é o combate à fome e à miséria. Como diziam os papas, inclusive o papo Francisco. O nome da paz é o emprego, é o alimento do combate à pobreza. Essa é a verdadeira paz. Mas para alcançá-la, nós precisamos respeitar a democracia, respeitar a equilibração, como ele falou em início, respeitar principalmente os mais vulneráveis. Com o bem no São Paulo, aqui nós fazemos democracia. Aqui é o Brasil que, evidentemente, está dando certo. E não está dando certo pelo governador, está dando certo porque temos uma equipe, um time. Pessoas que são comprometidas como Rodrigo, como Fernando, como Patrícia, como tantos outros, com os ideais que foram aqui, colocados com muito brilho pelo ministro Jesus. Um dia histórico, Agostinho e Mário Campeu, que vocês nos proporcionaram. Aos que puderam estar aqui, aos que estamos acompanhando pela internet, e os que receberão por vocês a introdução e o retrato desses homenageados aqui, que são verdadeiros valorantes da democracia. Viva a democracia, minha gente! Viva a vida! Viva a paz! Obrigado! 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 Música ...do mundo jurídico, da administração pública, principalmente ao presidente Toffoli. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de presidir a Câmara junto com ele, presidindo o Supremo. Eu sei o papel histórico, fundamental que ele teve num momento tão conturbado, no ano de 2019, o verdadeiro poder moderador foi o presidente Toffoli. Homenagem a ele, a todos os outros, é uma homenagem que é importante nesse momento, valorizar o trabalho de cada um, principalmente na figura do presidente Toffoli, que é uma figura fora de sério. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. O senhor é advogado, Felipe, que veio, pediu para mim, para estar aqui, para tomar foto para o senhor. Então, eu tiro para o senhor. Eu tiro para o senhor. Eu não envia lá para ir. Ela fica lá. O senhor vai dar uma opinião desse aí. Essa homenagem, como que foi essa homenagem? Uma homenagem muito significativa, até pelo nome que ela traz de Santiago Dantas. Um brasileiro notável, um grande jurista, economista, diplomata, que marcou a história do Brasil. Infelizmente, se foi precocemente. Mas, como eu disse em meu discurso, as suas palavras, em defesa da democracia, das instituições e do olhar para os mais marginalizados e vulneráveis, é de fundamental importância para que nós possamos avançar como sociedade, como democracia, com liberdade pura à vida. de, como democracia, que é importante. O que nós vamos fazer isso, é importantíssimo, esses registros. Obrigado, parabéns também. Eu fiquei muito satisfeito em poder receber essa homenagem, que na verdade é uma dupla homenagem, não é só a medalha de Santiago Dantas, mas é recebê-la ao lado de figuras tão ilustres, expoentes do mundo jurídico com o qual procurei contribuir ao longo dos meus 40 anos de exercício da democracia e das três gestões como presidente da UAB. Hoje foi um grande dia para a justiça brasileira. Sou, não tinha nem dito. Também nos programas voltados para as pessoas da maior idade, os idosos, na secretaria para as pessoas com deficiência. O mesmo em relação ao nosso Jean Borenstein, nosso secretário da Saúde, que tem sido o baluarte nesse programa de saúde para a terceira idade. Vários programas implantados, outros renovados na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E também, Chico, do Flávio Helmhony. E do Flávio, porque o Flávio vem aqui ao meu lado, porque nós desenvolvemos nessa área da educação algo inédito, Chico. E foi inspirado lá atrás, dois anos atrás, quando nós estivemos com você e com a Valência, parece que a minha Valência, minha amiga querida está aqui, com vocês, no evento que vocês organizaram lá no Centro e a Marte. E aquilo foi muito inspirador. Em 2019, muito inspirador para nós. A partir daquele evento, você vê como é importante a realização de um evento bem estruturado. Esse evento de longevidade Expo Fórum nos ajudou a direcionar melhor as posições do governo do Estado, em todas as áreas transversalmente, na proteção, no amparo, no respeito às pessoas idóciosas aqui no Estado de São Paulo. Então, tenho que fazer um agradecimento também a você, Valência, a você, Chico, e toda a sua equipe, e todos que naquele evento participaram e nos ensinaram que há caminhos, há alternativas. E um deles já se materializou dois anos depois. Vocês vão ouvir agora com o Flávio Amner, nosso secretário de Deputação. Rápidamente, o dia governador, o dia a todos, nós temos construído, seguindo a sua determinação, governador, conjuntos habitacionais, paridosos e vulnerabilidade social. Uma parceria entre a administração e a secretaria, desde a governança social, a senhora vai nos visitar, principalmente o antigo que tinha lá em Jundiaí, e a gente fez daí a construção, e a gente pode mostrar só o que está sendo feito, João, eu vou curar, só mostrar que é onde são as cidades espalhadas pelo Estado, com um critério objetivo e definição de locais, não são cidades tão pequenas e nem tão grandes, e que tem um percentual, Francisco, de pelo menos 15% de idosos. Então, critério em casas construídas, todas equivadas, como você gosta, João, o grama, geladeira, fogão, o equipamento de lazer, itens de empreendimento de alto padrão, churrasqueira, e nós só recomemos, churrasqueira, espaço de comer, fome de pizza, carinho, alívio, comar, horta, enfim, pista de caminhão, árvores, árvores, eu pedi para plantar em árvores, porque os pássaros vêm e as pessoas de idade amam ouvir o som dos pássaros. E esse é o que nós já entregamos, João, foi a primeira em pé que foi feita em São Paulo, conjunto de 20 a 28 unidades, todas equipadas, até para que tenha um convívio e compartilhamento de espaços. Nós construímos um espaço comum, uma lavanderia também equipada, com máquinas de lavar, com televisão, uma cozinha coletiva, que eles possam se quiserem compartilhar refeições, enfim, são itens de lazer e empreendimento de primeiro mundo, Francisco. Tanto eu quanto a CERA, nós elaboramos muito carinho esse projeto. A equipe da CERA U elaborou, construiu, nós temos aqui essas mais dificilidades planejadas para essa construção, e assim devemos, João, rapidamente. Só isso, só um comentário, me parece, isso aqui não é em Estados Unidos também, isso é São Paulo, Brasil. Eu recomendo aqui, já está feito em São Paulo, que nasceu lá, dois anos atrás. Essas são as cidades, João. Eu tenho trabalhado muito, seguindo a sua educação, e trabalhar no ambiente internacional ampla, e buscando atacar o teste habitacional, atendimento habitacional para todas as nossas etárias, e aqui, olhando muito carinho, os idosos em vulnerabilidade social no interior de São Paulo, em cidades médias, que tem um percentual elevado de idosos mais do 15%. Rapidamente, era isso aqui, para dar uma palavra, obrigado pela oportunidade. Obrigado, claro, vamos dar uma salva de palmas, Cláudio Amari. Obrigado, Cláudio Amari. Nós estamos aqui, 28 prefeitas e prefeitos, que estão aqui participando. Muito obrigado por terem vindo, obrigado por estarem aqui nesta manhã. Ainda mais, ao seu deputado estadual, muito obrigado por estar aqui, sempre muito legal e sempre muito bonita. Obrigado por estarem aqui participando também, trazendo a sua força, sua determinação, e seus projetos também, nas centérias da Gila, para esse setor. O Arnaldo Falei, sabe? Eu não vi o Arnaldo. Está aqui, o Arnaldo? É o bom amigo, vereador aqui da capital de São Paulo, acho que estava aqui. E agradecer também, em nome do Alcimiro Pica, 74 anos, prefeito de Uribeiro. Cadê o Pica? Vamos dar uma salva de palmas para o Pica. Aí ele levanta, aí para receber um aplauso a todos aí. Obrigado por você estar aqui. E em seu nome, quero cumprimentar todos os outros 27 prefeitos que estão aqui participando nesta oportunidade. Deixar também um abraço, em nome do Rio de São Paulo, ao Thomas Brandt, que é o presidente do Conselho Estadual do Idoso, está aqui conosco. Cadê o Thomas? Aqui, Thomas. Obrigado, e ao lado da Mais. O Alton Freitas, presidente do Congresso Brasileiro da Longevidade, e presidente da Unimed Seguros de Alton, aqui também conosco. Alton, muito obrigado. Obrigado não só por esse seu apoio ao gás da área, como outras iniciativas também. O Unimed tem sido uma grande parceira solidária de programas do Rio de Janeiro de São Paulo. com desprendimento, solidariedade e respeito pelas pessoas, principalmente as mais vulneráveis. aos representantes do Conselho Estadual do Conselho Estadual do Jatão, em exercício. Muito obrigado por estar aqui conosco, participando deste evento. O Rafael Erdrich, que é o Conselho-Geral de Israel. Obrigado, prazer em encontrá-lo nessa oportunidade. O David Roach, que é o Conselho Estadual dos Estados Unidos. Muito obrigado por estar aqui também, participando conosco neste evento. E a todos que aqui estão. Eu quero, Chico Valesco, deixar aqui muito claro a importância do trabalho cooperado entre a livre iniciativa e o governo do Estado. Eu venho do setor privado, porque eu tenho respeito, e eu não tenho nada a gosto, por aquilo que, do privado, nós conseguimos incorporar no âmbito do público. Agilidade, velocidade, compromissos, planejamento, execução e entrega no prazo. Este programa, no Vida Longa, nas atuações para as pessoas vulneráveis da chamada terceiridade, foi um programa que, em dois anos, foi feito na sua concepção, dois anos e meio. Na sua concepção, realização e entrega já foi feito pela quantidade de cidades que foram apresentadas aqui pelo Flávio Lama. Isso é respeito pelo direito na vida e a longevidade dessas pessoas. Isso vai além da vontade, da vocação, é o exercício prático de atendimento a essas pessoas. Portanto, a contribuição que o Expo Fórum Longevidade vem oferecendo, ele tem sido materializado pelo governo do Estado de São Paulo. Não sei se outros estados estão podendo fazer, mas não importa, ainda que não possam fazer. O que estamos fazendo aqui, nós estamos atendendo aqui a um Estado com 46 milhões de brasileiros e, na proporção, certamente, o Estado com o maior número de pessoas longevas em todo o país. E serve de referência também para que outros estados e outros municípios possam seguir esta mesma linha, unindo esforços para a proteção aos idosos com mais dignidade, com mais respeito. Mas eu quero encerrar essa minha participação dizendo a vocês que o maior esforço que nós fizemos aqui no Estado de São Paulo de proteção à vida foi respeitar a ciência. E por respeitar a ciência, nós aqui, desde o início da pandemia, formamos aqui um comitê científico para orientar, balizar e iluminar os nossos aninhos. Não tomamos nenhuma decisão de ordem política, não tomamos nenhuma decisão com base e impressão de quem quer ser, inclusive do setor empresarial, do setor econômico, e muito menos do setor político. Quem nos balizou, quem nos orientou, foi a ciência. E aqui, minha gente, em São Paulo, em São Paulo, cada vida vale. Cada vida vale. Vale muito. Trouxemos a vacina. Eu estava lá no evento com ministros do Supremo Tribunal Federal, André, se perdão por ter me atrasado um pouco, mas se deveu a este evento com membros, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu agradeci a eles. Porque, inacreditadamente, tínhamos que recorrer à Suprema Corte para proteger vidas. Eu nunca imaginei que, como governador, precisasse recorrer a um juiz do Supremo Tribunal Federal para que nós pudéssemos trazer a vacina e preservar vidas. Nós tivemos que fazê-lo. E, graças a São Paulo, trouxemos a vacina. Se não fosse o governo do Estado de São Paulo, nós teríamos recebido a primeira dose da vacina no final do mês de abril, e não em 17 de chaneiro, às 15 horas e 10 minutos, quando o braço de uma enfermeira, mulher, negra, Mônica Calaçãs, recebeu a primeira dose da vacina, coronavírus. E, a partir daquele momento, a pressão da opinião pública, a pressão de vocês, a pressão da imprensa, a pressão da sociedade em São Paulo, fez com que o governo tivesse que iniciar a vacinação 10 dias depois, no dia 27 de janeiro, aquilo que o próprio governo havia anunciado, a Maris, que só faria em abril, e com uma única vacina, que não era coronavírus. Veja a diferença de um Estado que luta e persevera. E nós aqui lutamos pela vida. Ensinamento das pessoas longevas, dos cabelos grandes, daqueles que, pela experiência, aprenderam a lutar ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, na defesa da sua prosperidade, na defesa da sua dignidade, na defesa de suas famílias, na defesa de seus filhos, na proteção dos seus netos. Perseverança é algo que se aprende com o tempo. É a existência dos cabelos brancos, a vivência, os erros e os acertos. As vitórias e as erradas, elas nos ensinam, nos fazem melhores. Por isso, o respeito pelas pessoas da terceira idade, pelas pessoas longevas, pelas pessoas de mais idade. nós iniciamos a vacinação exatamente com as pessoas de 90 a 100 anos, depois de 80 a 90 anos, depois de 70 a 80, depois de 60 a 70, e os profissionais de saúde, de linha de frente, que nos ajudaram a salvar tantas vidas. pessoas, Chico, Valencia, vocês podem ter orgulho, como gaúchos que são, como são filhos de Baleana, como tantos aqui, são filhos, ou são imigrantes, que fizeram a solução para viver, trabalhar em São Paulo, aqui é a terra da vacina. Aqui não é a terra da boa vacina. Aqui, nós vamos ficar vacina. As pessoas de mais idade, os indígenas e quilombolas, que estavam excluídos do problema nacional de humanização, iam ficar no final da fila. Nós dissemos não. representam uma camada altamente vulnerável da população do que não vacinados indígenas e quilombolas. Foram vacinados logo na primeira semana, ao lado dos profissionais de saúde, claro, respeito pela vida. Todos são brasileiros, sejam índios, sejam quilombolas, homem, mulher, idosos, almas, LGBTs, pessoas com deficiência, negros, barcos, caboclos, ribeirinhos, aqui todos são iguais, não há melhores e piores, brasileiros de primeira classe, brasileiros de segunda classe, uma cidade grande, uma cidade pequena. Este é um governo que respeita a cidadania. Severemos a vacinação e hoje, minha gente, hoje nós devemos terminar o dia com 65 milhões de doses de vacinamento nacional. Até as 8 horas da noite, 65 milhões de doses. Mais um exemplo do Estado de Israel, que já vai nos dar. Sua pátria mãe, mais do que a Itália, mais do que a Espanha, que tem a mesma dimensão de São Paulo, praticamente a mesma população. Compramos mais vacinas, com dinheiro, com recursos do governo do Estado de São Paulo, para vacinar. Lutamos para preservar a vacinação no braço dos jovens, como acabo de comentar, nessa reunião com os ministros. Nos insurgimos quando o ministro da Saúde foi a televisão dizendo que era para suspender a vacinação dos adolescentes sem nenhuma razão concreta, efetiva, comprovada, de ciência. Reunimos virtualmente o Comitê de Saúde e em menos de 60 minutos concluímos que não havia nenhuma razão para interromper a vacinação dos adolescentes. Aliás, que imagina o drama de pais que vacinaram durante 10 dias seus filhos e adolescentes ao saber, pela palavra do ministro da Saúde, que uma jovem teria morrido por que tomou a vacina. E o drama de milhões de jovens do Brasil inteiro, não apenas em São Paulo, que tomaram a vacina e ouvem de um ministro do Estado que havia uma pessoa morta por que tomou a vacina. Não era verdade. Não era verdade.